Atenção, Ana, da Fabrício Moncha, da chefe de mágica. A povo Valéria da Estéria Cristina, vai oferecer a área de crescimento com o coordenador 3. E aí? E aí, Bui? Tem café aí? Tem, não, velho. E aí, ele foi no começo pra ver o negócio, mas até agora não achou, não. Complicado aquele serviço. É, eu falei que o Fernando não trabalha comigo. E aí, Fernando? Ele procurou lá, achou diferente. Foi, 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 qualquer coisa, deixa o jeito que tá. Eu vou fazer outra tentativa. É, eu, cara, tenta. Hã? Hã? Esse? Beleza. Valor, vai. Valor, vai. Valor, vai. Valor, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL